O STF, ele estava em recesso, tirou férias e também nos deu férias, digamos assim. Agora eles voltaram. Voltaram a fazer palestras, voltaram a falar fora dos autos e voltaram a fazer falas políticas. O que o Barroso tem a ver com a Venezuela? Nada. Mas, enfim, o que o Barroso tem a garantir sobre o Brasil não ser comparável à Venezuela? Nada. Mas, enfim, de novo, uma fala política, uma fala defensiva, inclusive. Porque me parece que ninguém está aqui atacando o Brasil, a não ser o Maduro. Mas ninguém brasileiro está dizendo que o STF fez isso ou fez aquilo ou que há esse risco de que aqui se torne uma Venezuela. Quando a gente cria uma fala defensiva dizendo que não vai acontecer é porque, certamente, a própria pessoa está cogitando a possibilidade daquilo ocorrer. Agora, o que a gente tem a avaliar disso do ponto de vista jurídico, Guilherme, que eu acho que talvez seja interessante, é o seguinte. Na Venezuela, por mais que haja ali um regime ditatorial inequívoco, inegável, há também ou está havendo um questionamento sobre as eleições por intermédio da liberdade de expressão das pessoas que estão tendo coragem de exercê-la. O questionamento das eleições está sendo feito nas ruas, está sendo feito por uma espécie de jornalismo cidadão. Os celulares, as pessoas estão filmando essas manifestações, derrubadas de estátuas, etc. E isso tem sido um componente importante no debate. Sabe por que isso não acontece aqui no Brasil? Porque não se permite que aconteça. A liberdade de expressão no Brasil pós-eleitoral foi dominada por uma espécie de sagrado. Então, o assunto urnas, o assunto processo eleitoral e o assunto democracia passaram a ser inquestionáveis. Não era mais uma questão de quem está certo, de se é adequado ou não o questionamento, de quem tem razão, mas sim do assunto ser sagrado. O assunto passa a ser inquestionável. E quando um assunto é sagrado, não tem debate. O debate existe justamente a partir do confronto de ideias. Se você permite que ninguém tenha uma ideia contrária à sua, não tem debate. Então, pelo menos na Venezuela, a gente tem visto, e talvez nisso o Barroso tenha razão, no Brasil as coisas aqui foram e serão sempre diferentes, porque pelo menos lá está havendo uma espécie, ainda que corajosa e forçada e com bastante contrariedade, mas uma espécie de contraditório às eleições. Aqui no Brasil isso não foi permitido em razão dessa visão de que há temas ou assuntos sagrados que não podem ser questionados nem fazer parte do debate público.